Vou cavalgar Vou cavalgar o cabelo Para não cair no teu galope Vou atender aos meus apelos Antes do dia nos foco Vou-me perder de madrugada Para me encontrar no teu abraço Depois de toda a cavalgada Vou-me deitar no teu cansaço Sem importar se nesse instante Sou dominado, se domina Vou-me sentir como um gigante Estrela muda onde lugar Ficam mais perto só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor que apaga sem saber Que na beleza dessa hora O amor espera para nascer Estrela muda onde lugar Ficam mais perto só para ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer Ficam mais perto só para ver Obrigado.